Oi gente, hoje a história do Michael Jackson, era bem assim. Era uma vez um menino franzino que tinha vários irmões, tipo tinha cinco irmões já, e aí chegou o Michael Jackson, o pequeno, e aí o pai morava no Brooklyn, no Bronx, não sei, e era uma daquelas cidades, já traduzindo pro português volátil, do Brasil, como se fosse, sei lá, o gueto, tipo o morro, tá ligado, do Rio de Janeiro, sei lá, morro de não sei onde. E aí, lá era uma disfunção social muito ruim, onde o pai do Michael Jackson não tinha muito dinheiro, tá ligado? Então, ele percebeu que um dos filhos sabia tocar violão, o outro sabia tocar baixo, o outro sabia tocar piano, e aí ele meio que obrigou todos eles a tocar pra caralho, né, e fizeram o Jackson 5. E aí botou o pequeno Michael Jackson, que tinha voz fininha, agradável, bonitinha, pra ficar ali cantando, tá ligado? E aí, toda vez que eles voltaram, aí ele começou a ganhar dinheiro, imagine que um show do Jackson 5, ele ganhou 400 dólares, por um show, sendo que o salário dele era, tipo assim, dava no total 320 dólares, no mês inteiro, se o pai do Michael Jackson trabalhasse, o mês inteiro, sei lá, lavando o chão, não lembro o que ele fazia, sei lá, ele fazia, tipo assim, não lembro, Aí, ele chegou e falou bem assim, Michael Jackson 5, vocês agora vão treinar isso infinito, infinito, porque eu vou marcar um show por semana. Aí o pai do Michael Jackson conseguiu, né, falar com os amigos dele lá, pra botar no bar, e aí o Jackson 5 foi, tipo, ficando muito famoso, que a galera ia pro bar agora, não era pra ficar bêbado, eles já viam lá se ia tocar o Jackson 5, e aí eles iam, porque era lindo, eles podiam levar as esposas e os filhos, porque era uma música bonita, era uma música romântica, tinha até música de criança, que era bem assim, 1, 2, 3, é fácil, ABC, é fácil, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, é fácil, é fácil, e aí o Michael Jackson foi crescendo, né, e aí ele percebeu que tava um monte de empresa querendo fazer que ele fazia essa carreira solo, porque pagar por um artista, imagine pra pagar o Jackson 5, era 400 dólar pra dividir entre os 5 irmões, mais o pai que provavelmente ficava com, sei lá, quase todo o dinheiro, ou todo, não sei, e aí imagine que 4 shows do Jackson 5, durante um mês, ele lucrou 400 vezes 4, 2.400 dólar, e aí ele surtou o pai do Michael Jackson, tá ligado? Ele percebeu que se ele treinasse os 5 artistas dele pra realizar uma arte que ele já poderia com os amigos já marcar show, e aí começou a aumentar o pedido de show, aí começaram a fazer 2 shows por semana, 4 shows por semana, 7 shows por semana, eles começaram a fazer 1 show por semana, a cada dia, tá ligado? A cada dia, de 1 por semana a cada dia, ou seja, o pai do Michael Jackson tava ganhando 400 dólar, vezes 7 dias, vezes 4, que são as 4 semanas, façam as contas, o pai do Michael Jackson surtou, e aí claro, uma hora ou outra o pequeno Michael já tava entediado, tá ligado? Só de ficar cantando, e aí o pai dele obrigou ele a dançar também, e aí ele começou a cantar e dançar as duras chicotadas, tá ligado? O Michael Jackson tomou muita chicotada, palmada, surra de cinto, tá ligado? Tomou muita porrada o Michael Jackson, tá ligado? E aí chegou um momento onde o Michael já tava com seus, sei lá, seus 18, seus 20, não sei, e aí ele olhou pra tudo isso e falou bem assim, então, tem como a gente continuar fazendo tudo isso, mas é sem eu tomar chicotada? E aí você vai e manda uma parte? E aí teve todo aquele rolo, né, de dominância do pai do Michael Jackson falando bem assim, ah, mas Michael, você só conseguiu chegar até aí, porque você recebeu tudo que eu fiz, que eu, claro, hoje eu não faria de novo, mas doeu, não doeu? Mas deu certo, não deu certo? Você não tá podre de rico agora? Você não comprou o Underland? Você não tá podre de rico agora? Então deu certo, não deu? Então peço desculpa pelas chicotadas, quero ainda ficar com uma parte, sei lá, Michael, faz o seguinte, já que durante, sei lá, todos esses anos, até você fazer o Thriller, você ganhou tanto? Vamos fazer o seguinte, agora o contrato é o contrário, agora tudo que eu ganhava é você que ganha, e aí é isso, tá bom pra você? Aí o Michael falou assim, claro que tá, vamos fazer o seguinte, já que você foi do bem, eu ainda te pago mais tanto pra você ficar ainda mais feliz, ainda arranjo um lugar ali pra você, pra você ser muito mais feliz e nunca mais precisar de dinheiro. Aí o pai do Michael falou bem assim, beleza, e aí os irmãos, que depois tem umas minas também, que não vou ficar dando spoiler, ficaram muito, como eu posso dizer, muito distantes do Michael, né? Porque, vamos ser bem umas nestas, ó, o Michael Jackson era um menino gênio, e como todo menino gênio, ele era sapeca, ele ficava querendo correr, ele queria ficar cutucando os irmãos o tempo inteiro, então imagine você sendo ficado cutucando, cutucado, tipo, igual o pica-pau, o pica-pote cutucando assim, com licença, com licença, com licença, era o que o menino Michael fazia com os irmãos dele, então eles ficavam meio assim, porra Michael, vai cutucar outro, véi, aí ele ia cutucar o outro irmão, aí o, esse irmão, aí ele ia, sabe? E aí ele ficava cutucando assim, com licença, 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 e aí ele não podia fazer isso nem com a mãe nem com o pai, porque o pai já dava um sermão nele e falava, opa se me cutucar vai ter chicotada tá ligado, aí o pequeno Michael nem nem ousava fazer isso tá ligado, bom gente esse é o vídeo, dei muito spoiler da vida de Michael Jackson e aí é isso curta o vídeo, assina o canal, muito obrigado tchau e não esquece de clicar o sininho cortar o sininho clicar no sininho que aí fica mais aí você vai receber o próximo beijo gente, que eu tenho vídeo assim no canal, muito obrigado tchau, e lembrando que quem quiser mais e mais e mais, tem acesso exclusivo a vários conteúdos, no patreon.com.br, já tem vários prêmios, vocês podem resgatar também como se fosse uma malete box, tá ligado que tem vários prêmios às vezes tem os prêmios legal, às vezes quem chega primeiro, escolhe primeiro, beijo, tchau muito obrigado a todos, vou até mostrar o rosto de presente de aniversário beijo e aí Obrigado.